Olá, meus amores! Gravando o pedido da cliente. Olha que coisinha mais linda. Essas traminhas, tá? E só pra mostrar pra vocês um pouquinho de mais um pedido saindo. Olha que traminha linda, ó. Linda, linda essa trama. Olha isso, que simples e linda. Essas, pra mim, a gente tem no meu canal. Ó, essa aqui é linda, linda. Vende bastante, tá bom? Essa daqui também tem no meu canal. Essa daqui também tem, ó. Ela é muito linda. Que é a mesma dessa branquinha, ó. São traminhas que saem em quase todos os pedidos. Olha que linda essa aqui, ó. Muito, muito bonita. Tá sempre saindo em todos os pedidos. Olha que linda. Gente, eu espero que vocês gostem. Ah, tá. Aqui é um... É um brindezinho, ó. Que eu coloquei pra cliente. Ó. Sempre tem um brindezinho. Ó. Que linda. Essa aqui é linda francesa, que sempre sai em quase todos os pedidos também. Essa aqui é um kitzinho, ó. Mãe e filha. Olha. Olha. Essa aqui também é uma renda francesa muito linda, gente. Ela vai toda separadinha assim, ó. Muito bonito. Olha que linda essa trama. Todas são lindas. Essa aqui, gente, ó. Eu tenho no meu canal. É um pouquinho diferente dessa daqui. E essa daqui eu não tô lembrada de qual canal que é. Essa aqui foi foto que me mandaram. E eu fiz, tá? Essa eu não tenho. Olha que lindinha, ó. Acabei da lateral. Essa aqui fui eu que gravei, gente. Eu não tô nem lembrada o nome dessa traminha aqui. Mas ela é muito linda. Ela sai em quase todos os pedidos. Mas sendo mais nessa cor aqui e azul. Tá? Muito linda. Essa é a pirâmide. Com as florzinhas. Ó. Essa aqui é aquela florzinha do campo. Que vende sempre em todos os pedidos. Tá? Olha. Essa aqui é linda. Essa eu também tenho no meu canal. Não tô lembrada o nome. Ah. E essa daqui é porque é um kit de oito pares. A cliente escolheu. Né? Então, ela é um kit de oito pares. Aí, pra não se misturar, eu coloquei aqui separadinha. Pra saber que esse aqui é um kit. Tá bom? A girassol. Não sei se eu mostrei a girassol. Ó. Tenho essa aqui linda de bonita. Essa aqui é da Berearte. Se eu não me engano, é da Berearte. Muito linda essa trama, gente. Também tá saindo em quase todos os pedidos. Tá bom? Eu vou tá deixando o link na descrição do vídeo. Pra vocês estarem fazendo o pedido. Tá bom? E assim, gente, ó. Tome muito cuidado com golpes. Tá? Eu vou começar avisando. Porque, assim, já teve duas meninas esse mês. Que falou que levou golpe. Tá bom? Então, tome muito cuidado. É... Eu vou estar atendendo. Eu vou tá deixando o link do meu WhatsApp. Vou tá deixando o número. Que é a mesma coisa do link. Pra quem tiver dúvida. E, tipo, às vezes, é muita gente que eu atendo o tempo todo. Então, o que que eu faço? Mensagem, pra mim, às vezes, é mais rápido ainda do que o áudio. Entendeu? E o que que eu faço? É... Como é mais rápido, às vezes, pouco eu falo. Ah, mas você tá entrando. Quer falar diretamente comigo? Quer ouvir minha voz? Quer ouvir a voz da Lourdes Artesanato? Lourdes, eu prefiro ouvir sua voz. Pode falar no áudio. Eu vou falar pra você reconhecer direitinho. Tá bom? Porque, gente, tanto pra mim, como pras outras artesãs. Porque tem várias outras meninas aí que vendem traminhas de pérola. E pode ter outras pessoas aí dando golpe usando o nosso nome. Tome muito cuidado com isso, que é o que mais acontece. Tá bom? Se eles usam o nome de bancos de coisas fortes aí, por que que não vão usar os nossos nomes, né? Então, ó, vou tá deixando o link na descrição do vídeo, tá? A outra pessoa que pode tá atendendo vocês é a Cida. É a única pessoa vendedora, tá? Que vai tá atendendo vocês. E o nome dela está lá no grupo, né? Então, vocês vão tá sabendo. Eu vou colocar o nome no grupo. Ah, e o grupo está fechado, tá? Vocês entram e a gente vai atender, vai chamar tanto eu como a Cida. Tá bom? Ou então, vocês vão tá clicando diretamente lá no link lá, no nosso nome, né? No nosso número lá, tanto eu como a Cida, que a gente vai atender. Tá certo? Tá certo?